Chama no piseiro do Matheus Quero voltar é pra você, 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 você Para de ficar mandando eu arrumar outra pessoa Não faz isso não, não manda eu beijar outra boca não Porque se eu fizer isso você vai sofrer Vai que eu gosto, começo a te esquecer Vai se arrepender, vai se arrepender Quero voltar é pra você, 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 você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você, 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 você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você, 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 você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você, 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 você Mas se não quiser, outra vai querer Aí é tchauzinho pra você Chama no piseiro do Matheus Para de ficar mandando eu arrumar outra pessoa Não faz isso não, não manda eu beijar outra boca não Porque se eu fizer isso você vai sofrer Vai que eu gosto, começo a te esquecer Vai se arrepender, vai se arrepender Quero voltar é pra você, 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 você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você, 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 você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você, você, você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você, 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 você Mas se não quiser, outra vai querer E como diz o ditado, quem corre muito um dia cansa, viu Quero voltar é pra você Quero voltar é pra você, 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 Obrigado.